A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, dá as boas-vindas a todos os professores e professoras da Rede Municipal de Ensino e demais convidados presentes. Nesta noite, damos prosseguimento ao projeto Educação em Prosa 2011, o segundo encontro deste ano. Os interessados em receber certificado ao final do projeto não podem deixar de fazer as inscrições online pela Escola Municipal de Governo no sítio www.fesc.com.br, barra, EMG, barra. O projeto Educação em Prosa é um dos projetos especiais da Secretaria Municipal de Educação e visa a formação continuada dos professores e professoras da Rede Municipal de Ensino, por meio de um encontro realizado mensalmente com educadores, escritores, pesquisadores e outras personalidades que contribuem para a difusão do conhecimento na área educacional. Agradecemos a presença dos professores e professoras e demais interessados presentes. Agradecemos especialmente a toda a equipe do SESC São Carlos, nosso grande parceiro nesse projeto, e a equipe M2D. Gostaríamos de agradecer também a participação dos internautas que nos acompanham via web. Informamos que durante a conferência do professor Newton Duarte, será aberta oportunidade para encaminhamento de questões pela plateia ao convidado. As questões serão disponibilizadas pela equipe da Secretaria da Educação ao longo da palestra. Os internautas também poderão dirigir perguntas ao palestrante. Chamamos à frente o senhor Jefferson de Souza, representante do SESC São Carlos. Boa noite a todos. É com prazer, novamente, que a gente tem mais uma edição da Educação em Prosa. Também queria dizer que eu estou muito contente com a presença do professor Newton aqui essa noite. Uma boa noite para os internautas também. Lembrar que na primeira edição do projeto desse ano, a gente teve uma grande participação pela internet. Então, boa palestra para todos e boa educação em prosa. Boa noite. Primeiramente, agradeço ao SESC, na pessoa do Jefferson, pelo convite a mim formulado para realizar essa palestra com vocês, para poder conversar com colegas educadores de São Carlos, da região, para podermos discutir sobre a formação dos seres humanos, discutir sobre questões relativas à educação, ao desenvolvimento dos indivíduos, ao desenvolvimento da humanidade, ao futuro, enfim, da cultura, às perspectivas que temos na realidade presente, especialmente na realidade brasileira, mas não só na realidade brasileira, na realidade do mundo todo. O tema que eu propus para a nossa conversa de hoje à noite é exatamente o tema da cultura. E o formulei como uma pergunta. Existe uma cultura universal? E começarei esclarecendo por que propus esse tema, por que o formulei como uma pergunta. Qual a importância, qual o significado que tem para mim esse tema? Eu formulei na maneira de uma pergunta se existe uma cultura universal com um intuito deliberadamente provocativo. Porque sei que várias pessoas responderão a essa pergunta afirmando peremptoriamente a não existência de uma cultura universal e, mais do que isso, a indesejabilidade de uma cultura universal. Afirmarão que não só não existe, como não é desejável a existência de uma cultura universal. Quem defenda essa posição entende que a existência de uma cultura universal seria algo repressivo seria algo que impediria a diversidade, que cercearia a liberdade das pessoas, que tolereria a criatividade. Quem afirma a indesejabilidade de uma cultura universal parte da análise de que tem ocorrido no processo histórico humano até aqui a imposição de uma cultura para grupos, para povos de outras culturas e tem ocorrido nesse processo de imposição a destruição de culturas. Partindo dessa análise, entendem que preconizar uma cultura universal seria adotar uma posição etnocêntrica, uma posição que impõe uma determinada perspectiva cultural às outras culturas, aos outros grupos, às outras sociedades. Temos aí uma discussão que é do que é a cultura, como se desenvolve a cultura, qual a importância da cultura para os seres humanos e em que circunstâncias a cultura promove o desenvolvimento, promove a emancipação humana, promove a libertação humana e em que circunstâncias a cultura se torna um fator de opressão, de cerceamento, de limitação dos seres humanos. Defenderei, nesta conversa com vocês, a posição oposta à que apresentei como uma primeira possível resposta à pergunta, ou seja, defenderei a posição de que é possível uma cultura universal, de que temos já elementos na sociedade, na história humana, para a construção de uma cultura universal, e defenderei também que a construção de uma cultura universal não é necessariamente um processo repressivo, não é necessariamente um processo de destruição da diversidade cultural, não é necessariamente um processo de cerceamento da criatividade, da liberdade e da individualidade. Defenderei que, ao contrário disso, a construção de uma cultura universal é uma condição necessária ao pleno desenvolvimento da liberdade humana, ao pleno desenvolvimento da individualidade e da capacidade do ser humano de criar e de transformar a realidade. Para defender essa minha perspectiva, para me opor ao relativismo cultural, tenho que esclarecer o que entendo por cultura e como vejo o processo histórico de desenvolvimento da cultura e como vejo o trabalho com a cultura na escola. Afinal, eu sou um educador, sou um pesquisador em educação, estou falando com educadores e a nossa preocupação maior é com a educação escolar, com o trabalho que realizamos no dia a dia da educação escolar. Então, é claro que, ao discutirmos sobre a existência ou não de uma cultura universal, queremos chegar à questão da escola. Queremos discutir, por exemplo, questões ligadas ao currículo, questões ligadas ao que ensinar, a quais conteúdos, quais conhecimentos devem constituir o currículo escolar. E chegarei em minha exposição a essas questões e, depois, no debate, espero que vocês também me provoquem bastante e tragam questões nesse âmbito, no âmbito da educação escolar. Pois bem, o que é a cultura e como o ser humano desenvolve a cultura? Historicamente, a cultura nasce quando o ser humano começa a transformar a natureza. Esse é um ponto interessante na questão da cultura. A cultura, desde o início, envolve um relacionamento entre o que é natureza, o que é natural e o que é sociedade, isto é, social. O ser humano começa a transformar para a natureza. O ser humano começa a produzir os meios para a satisfação das suas necessidades fundamentais. O ser humano começa a produzir ferramentas, o ser humano começa a produzir aquilo de que necessita para viver. Inclusive, a origem da palavra cultura está relacionada ao cultivo, a cultura, o cultivo da terra. Então, já na sua origem, a palavra cultura traduz essa relação entre o ser humano e a natureza, porque o cultivo da terra é uma relação entre ser humano e natureza. É o ser humano agindo sobre a natureza, incorporando processos naturais à vida social e produzindo aquilo de que ele necessita para continuar existindo. Então, cultura é uma produção humana que envolve inicialmente esse relacionamento com a natureza, mas que acaba resultando em processos, em fenômenos, em objetos que não existem na natureza. Um instrumento é um objeto que o ser humano transformou para adequá-lo a determinadas finalidades. Esse objeto, é claro, contém matéria, portanto, contém elementos naturais, mas ele agora já não se apresenta mais como se apresentava na natureza. Uma pedra que role montanha abaixo é um objeto da natureza. Essa pedra que rolou montanha abaixo não tem uma função, ela simplesmente existe, ela simplesmente é uma pedra. Mas imaginemos que essa pedra rolando montanha abaixo, ela se lasque e os seres humanos encontrando essa pedra lascada se utilizem dela para caçarem, enfim, para obterem alimento. Agora, a pedra lascada que é utilizada pelos seres humanos passou a ter uma função. Na natureza, ela não tinha uma função, ela apenas existia. Na mão do ser humano, na atividade do ser humano, a pedra passa a ter uma função. ela deixa de ser um objeto puramente natural, transformando-se agora, ou melhor, sendo transformada pelo ser humano agora em objeto social. O ser humano começa de uma maneira ainda bastante primitiva, mas começa a produzir cultura. Avancemos nesse processo e o ser humano, então, já não se encontra mais na dependência de encontrar a pedra lascada por um acidente da natureza. Ele mesmo descobre formas de lascar a pedra. E assim, vai avançando o processo de transformação da natureza e o ser humano vai produzindo cada vez mais uma realidade na qual se fazem presentes fenômenos, elementos e objetos da natureza, porém, transformados e incorporados à prática social. Esses objetos transformados e incorporados à prática social contêm, por um lado, processos naturais, por outro lado, atividade humana. Uma das características da cultura é que a cultura acumula atividade humana. Tudo aquilo que é cultural contém atividade humana acumulada. Uma ferramenta contém atividade humana acumulada. Habitações contém atividade humana acumulada. A linguagem da qual os seres humanos se utilizam para se comunicarem contém atividade humana acumulada. São todos esses exemplos de produções culturais humanas, desde as produções materiais mais básicas, mais elementares, até as produções não materiais, como é o caso da linguagem, como é o caso das várias formas de conhecimento que vão se constituindo historicamente, como é o caso das várias formas de representação simbólica do mundo que o ser humano passa a produzir. Então, nós temos na cultura a atividade humana condensada nos fenômenos e nos objetos culturais. A atividade que se transfere dos sujeitos para os objetos. atividade que se acumula nos fenômenos culturais, que se incorpora à vida social e que passa a fazer parte do ser humano no sentido objetivo e no sentido subjetivo. A cultura existe objetivamente como acúmulo de atividade, como acúmulo de experiência e existe subjetivamente na medida em que os indivíduos se apropriam, eles incorporam a sua atividade, eles se apropriam daquilo que outros seres humanos produziram. Os indivíduos se apropriam da atividade de outros seres humanos que está acumulada na cultura. Então, já nessa breve e bastante esquemática análise, poderíamos destacar alguns aspectos importantes da cultura. Em primeiro lugar, a cultura envolve, de início, esse relacionamento entre ser humano e natureza. A cultura envolve transformação da natureza, apropriação da natureza pelos seres humanos e envolve transferência de atividade dos indivíduos para os objetos. A cultura envolve acúmulo de atividade. A cultura envolve condensação da atividade e envolve a transferência dessa atividade condensada para os indivíduos. Quando eu falo em transferência da atividade condensada na cultura para os indivíduos, já estou me referindo a processos educativos. Não há transferência de atividade acumulada na cultura para os indivíduos se não houver a mediação de outros indivíduos. somente por intermédio da atividade de outros indivíduos é que um ser humano desde a infância incorpora ao seu ser a sua individualidade e incorporando as suas atividades a cultura acumulada. então o ser humano ele eu vou pedir para vocês por favor desligarem os celulares então o ser humano quando nasce ele já nasce em um ambiente transformado pela atividade das gerações passadas esse ambiente transformado pela atividade das gerações passadas ele formula para o indivíduo uma série de questões ele coloca para o indivíduo uma série de determinantes ele disponibiliza para o indivíduo uma série de meios de ferramentas que o indivíduo poderá empregar para realizar as suas atividades mas nada disso se apresenta ao indivíduo numa forma imediata tudo isso se apresenta ao indivíduo pela mediação das outras pessoas pela mediação da relação com as outras pessoas então dizer que o ser humano é um ser social e dizer que o ser humano é um ser cultural é praticamente a mesma coisa e essas duas afirmações também carregam uma outra a de que o ser humano é um ser histórico porque a cultura a sociedade estão em permanente transformação ao longo do processo histórico o ser humano é essencialmente um ser situado num determinado é um ser situado num determinado momento histórico e não só ele está situado num determinado momento histórico como aquilo que constitui esse momento do qual o indivíduo é parte passa para o indivíduo sínteses dessa história vou dar um exemplo para tornar mais claras essas ideias do desenvolvimento infantil o psicólogo soviético Vygotsky analisando o desenvolvimento infantil a partir das pesquisas que ele realizou e a partir de pesquisas realizadas por vários outros países por vários outros pesquisadores da União Soviética e de outros países afirmou que o desenvolvimento de uma criança é ao mesmo tempo um processo biológico porque é claro o organismo da criança está em crescimento está em desenvolvimento mas a esse processo de desenvolvimento biológico acrescenta-se um outro que interfere nele que é o processo de desenvolvimento cultural então uma criança até mais ou menos os 18 meses de vida ou seja mais ou menos um ano e meio de vida quando ela ainda não domina de maneira mais efetiva a língua falada ela utiliza-se de raciocínios que segundo Vygotsky e outros pesquisadores ela utiliza-se de uma maneira de pensar de raciocinar muito próxima a do chimpanzé é um raciocínio essencialmente prático é um raciocínio essencialmente em função das ações que ela realiza com os objetos com o que está à sua volta entretanto a criança está em processo de aprendizagem da língua falada as pessoas à sua volta os adultos conversam com a criança utilizam-se da língua falada para se comunicarem com a criança nas situações concretas de relacionamento com ela a criança então está em fase de apropriação da língua falada à medida em que ela se apropria da língua falada à medida em que a linguagem incorpora-se mais decisivamente a sua comunicação com as pessoas à sua volta isso interfere no raciocínio da criança isso produz uma aceleração e poderíamos dizer isso produz saltos enormes no desenvolvimento do raciocínio da criança de tal maneira que se até uma certa idade se até um certo momento da sua existência o raciocínio da criança assemelha-se ao de um chimpanzé no momento em que ela incorpora esse elemento cultural decisivo que é a língua falada o seu raciocínio ganha um impulso de desenvolvimento tão grande dá saltos tão grandes em termos de desenvolvimento que em poucos meses a distância entre o seu raciocínio e a de um chimpanzé passa a ser incomensurável passa a ser uma distância gigantesca e o que possibilita que a criança dê esse grande salto a primeira resposta que Vigotes que dá é a apropriação da língua falada bem mas por que que a apropriação da linguagem gera esse salto por uma razão bem simples porque a linguagem assim como outros sistemas culturais produzidos pelos seres humanos contém atividade condensada contém atividade acumulada quando a criança se apropria da linguagem ela está se apropriando já do resultado de milhares de anos de evolução ela está se apropriando do resultado da atividade de muitas e muitas gerações de seres humanos e é por isso que ela não precisa como não poderia percorrer todo esse processo por si mesma um indivíduo não pode no espaço de uma vida percorrer toda a experiência da humanidade mas o indivíduo pode sim se apropriar das sínteses dessa experiência que nos são transmitidas nos elementos nos fenômenos da cultura portanto quando uma criança se apropria do conhecimento seja na linguagem seja no mundo dos objetos que são utilizados no cotidiano seja nas formas de comportamento de relacionamento que as pessoas estabelecem com a criança ela está se apropriando de sínteses de atividade humana e isso lhe possibilita dar enormes saltos no seu desenvolvimento ela incorpora a sua atividade à síntese da atividade de outras pessoas eu sei que eu estou sendo repetitivo nessa afirmação sobre a questão da síntese da atividade mas a minha repetição aqui é intencional porque essa questão é fundamental e já vou antecipar porque que considero essa questão fundamental para a educação escolar depois eu volto ao tema do desenvolvimento histórico da cultura mas nessa questão da síntese da atividade ela tem implicações sérias importantíssimas para a educação escolar em vários aspectos um deles é o seguinte é muito comum que quando nós falamos de conteúdos escolares quando nós falamos de aprendizagem do conhecimento na escola de transmissão de conhecimento na escola as pessoas usem afirmações mais ou menos assim há que nós temos que tomar cuidado porque nós não podemos passar o conhecimento como um produto acabado porque é algo estático porque o indivíduo se torna passivo diante desse conhecimento e essa passividade não produz não promove o desenvolvimento e que portanto o melhor seria não transmitir o conhecimento como um produto ao indivíduo mas fazer com que o indivíduo vivencie o processo de construção por ele mesmo do conhecimento então há uma ideia de que o produto é uma coisa a atividade é outra coisa a ideia de que o produto é algo estático é algo que não contém atividade então nós teríamos que deixar de lado os produtos na educação escolar ou seja deixar de lado os conteúdos nas suas formas mais elaboradas e fazer com que os indivíduos vivenciassem o processo a atividade a construção do conhecimento essa visão eu diria que é uma visão fortemente dicotômica ela separa a atividade dos produtos da atividade ela vê os produtos da atividade como algo morto como algo estático como algo que não produz movimento acontece que os produtos da cultura não são mortos os produtos da cultura eles só são estáticos num sentido muito relativo mas na realidade eles contém atividade eu diria que eles contém atividade em potência eles contém uma atividade que pode vamos dizer assim é uma atividade que se transferiu dos sujeitos para o objeto e o objeto passa a ser portador dessa atividade em potência dessa atividade que pode ser digamos assim trazida novamente a vida na medida em que aquele produto seja incorporado a atividade de outros seres humanos é o caso da linguagem quando um indivíduo se apropria da linguagem ele se apropria de uma série de processos que estão contidos na linguagem e esses processos ganham vida na utilização que o indivíduo faz da linguagem quando o indivíduo lê um livro nesse livro nós temos objetivado quer dizer transformado em objeto o pensamento de quem escreveu o livro então a atividade pensante do autor do livro passou passou do cérebro do autor para o objeto que é o livro o livro passa a ser portador de atividade pensante quem leia o livro está procurando se apropriar da atividade pensante que está objetivada no livro e agora essa atividade pensante que está objetivada no livro transforma-se em atividade de pensamento do sujeito que lê o livro o sujeito incorpora essa atividade o sujeito traz para a sua vida individual atividade de muitas gerações porque o autor porque não é só a atividade do autor que escreveu o livro na medida em que o próprio autor do livro para poder escrevê-lo também apropriou-se da atividade pensante de muitos outros seres humanos todos nós em nossa individualidade somos a síntese de múltiplas relações sociais somos a síntese de múltiplas experiências históricas então quando nos apropriamos dos produtos culturais trazemos para nossa vida a vida que está objetivada nesses produtos se pensarmos dessa maneira deveríamos mudar muita coisa do que temos discutido sobre conteúdos escolares sobre desenvolvimento do pensamento sobre métodos de trabalho na escola porque frequentemente as pessoas dizem é preciso trazer é preciso fazer com que a escola seja mais ativa é preciso trazer mais vida para escola a escola tem estado tem sido historicamente voltada para o que está nos livros afastando-se da vida tem se voltado para o que está nos conteúdos escolares deixando em segundo plano a atividade dos alunos pois bem esse tipo de visão separa coisas que na história humana estão unidas separa por exemplo a vida como sendo algo que só existisse no imediato do cotidiano no imediato das vivências do indivíduo separa essa vida da vida da humanidade como um todo ora a vida do indivíduo não existe isoladamente a vida do indivíduo existe como uma parte da vida da humanidade e a vida do indivíduo relaciona-se com a vida da humanidade por meio da cultura não há outra mediação entre o indivíduo e a humanidade que não seja a cultura então quando discutimos escola quando discutimos conteúdos escolares quando discutimos como trabalhar com os nossos alunos é legítimo que nós tenhamos preocupação de desenvolver nos nossos alunos a capacidade de pensamento autônomo a criatividade a capacidade de análise crítica dos fenômenos sociais a capacidade enfim de desenvolver as suas ações e os seus pensamentos nos níveis mais elevados aos quais a humanidade já chegou agora isso não se põe de maneira antagônica a apropriação dos conteúdos acumulados pela humanidade o processo não é antagônico ao produto o produto contém história o produto é uma síntese da história a questão se põe é a questão que se põe é como incorporar esse produto de maneira adequada de maneira viva as atividades do sujeito depois voltarei a questões da escola voltarei a discutir aspectos da educação escolar no que diz respeito a essa discussão sobre a cultura retornemos agora um pouco a questão do desenvolvimento histórico da cultura até vamos dizer assim nos limiares do desenvolvimento da emergência digamos assim da sociedade burguesa da sociedade capitalista ou seja até a era moderna podíamos dizer que não havia uma humanidade unificada os seres humanos viviam em sociedades mais ou menos amplas mais ou menos restritas mas não havia algo que unisse as várias sociedades os contatos entre elas foram se desenvolvendo historicamente mas de maneira muito limitada pode-se dizer que até a idade média os seres humanos viviam muito mais em função das comunidades locais viviam muito mais em função de relações sociais localizadas com a emergência da sociedade burguesa sociedade capitalista com portanto a era moderna as relações sociais passam por profundas transformações a sociedade modifica-se de tal maneira que a dinâmica do capital a dinâmica da sociedade capitalista vai derrubando todas as barreiras que se colocam a união a unificação da humanidade podemos dizer que a lógica do capital foi o primeiro processo desenvolvido pelos seres humanos o primeiro processo social que avançou realmente em direção à unificação da humanidade a partir desta sociedade na qual nós vivemos até hoje que é a sociedade capitalista a humanidade deu passos gigantescos em direção à sua unificação essa caminhada histórica em direção à unificação da humanidade aconteceu e vem acontecendo na sociedade capitalista não a partir das intenções das pessoas não porque as pessoas tenham desejado unificar a humanidade mas vem acontecendo em decorrência do processo objetivo é caracterizado pela reprodução ampliada do capital o capital para se reproduzir precisa ampliar o seu raio de ação o capital para continuar a existir não pode limitar-se a universos restritos ele deve buscar abarcar cada vez mais todas as regiões do planeta e eu diria todas as dimensões da vida humana o capital é essencialmente invasivo o capital é essencialmente expansivo ele precisa se expandir ele precisa invadir todos os campos da vida humana para dar continuidade ao seu processo de reprodução ou seja a humanidade vem sendo unificada pela lógica econômica vem sendo unificada pela lógica do capital e a maneira como isso se apresenta no nosso cotidiano a maneira como isso se apresenta no imediato da vida cotidiana nesta sociedade é a primazia do dinheiro sobre todas as atividades humanas as atividades humanas estão voltadas para a obtenção de dinheiro as atividades humanas são vendidas em troca de dinheiro as atividades humanas são avaliadas em quantidade de dinheiro ou seja na sociedade capitalista é o valor econômico que se torna a referência universal ora tornando-se a referência universal a o valor em dinheiro o valor de troca da atividade humana nós temos ao mesmo tempo um processo que é positivo porque avança no sentido da unificação da humanidade mas um processo que é também profundamente negativo porque aliena as atividades humanas porque faz com que as atividades humanas não tenham valor pelo seu conteúdo mas tenham valor em função do quanto pelo quanto de dinheiro elas podem ser trocadas ou seja a atividade humana é avaliada pelo seu valor de troca e não pelo seu conteúdo claro que isso na nossa sociedade acontece em graus diferenciados algumas atividades apresentam um grau de alienação maior outras atividades apresentam um grau de alienação menor mas seja esse grau de alienação maior ou menor o fato é que ele sempre existe pela simples razão de que a lógica universal que preside a dinâmica social é a lógica do capital é a lógica da sociedade capitalista mas como eu disse isso tem seu aspecto positivo que é a da constituição de podemos chamar assim um metabolismo social universal há uma dinâmica social que se tornou mundial que abarca todos os cantos do nosso planeta que abarca todas as regiões do nosso planeta então eu já posso responder ainda que parcialmente a pergunta que eu mesmo formulei como título para esta palestra existe uma cultura universal posso dizer que num certo sentido sim porque a sociedade capitalista ao universalizar a relação econômica ao universalizar a lógica do capital cria sim uma cultura universal cria sim uma dinâmica social que abarca que engloba todos os seres humanos então não sejamos idealistas não sejamos ingênuos ao respondermos a pergunta se existe ou não uma cultura universal gostem ou não as pessoas disso o fato é que existe acontece que essa cultura universal que existe concretamente e da qual nós gostemos ou não somos parte digamos assim não é a melhor das culturas não é aquela que pode promover o pleno desenvolvimento dos seres humanos é uma cultura que transforma a todos nós em seres parciais em seres unilaterais em seres extremamente limitados quando eu falo limitados eu não estou pensando é claro que o ser humano pudesse ser ilimitado isso seria um absurdo pelo simples fato de que nós somos seres vivos e um ser vivo tem um limite a vida acaba toda forma de vida começa e acaba então nós morreremos um dia morreremos então o ser humano é limitado os seres vivos são seres limitados não há nenhum ser ilimitado a não ser na imaginação humana que cria seres sem limites mas na realidade todo ser é limitado e o ser humano também é pois bem então ilimitados nós não somos mas os limites da humanidade já foram superados historicamente de tal maneira que se antes vamos dizer assim as fronteiras que se punham a atividade humana como limites e o ser humano não conseguia transpor esses limites essas fronteiras foram sendo recuadas ou seja o campo da atividade humana historicamente foi se ampliando a humanidade foi conseguindo lidar cada vez mais com uma grande amplitude e complexidade de fenômenos a humanidade ampliou muitas e muitas vezes o seu raio de ação então quando eu falo que nós ser indivíduos nesta sociedade somos muito limitados eu estou me referindo a que qual é a minha referência para afirmar se um ser humano é limitado ou não se eu sou limitado ou não a referência é o quanto a humanidade já tenha conseguido fazer recuarem os limites ou seja diante do processo das conquistas históricas da humanidade nós como indivíduos poderíamos ser muito mais desenvolvidos poderíamos ser indivíduos muito mais livres mais ricos não no sentido econômico mas ricos como indivíduos com múltiplas necessidades e capacidades poderíamos enfim ter uma vida que fosse muito mais interessante muito mais enriquecedora para nós e para os outros uma vida que tivesse mais conteúdo uma vida que fizesse mais sentido mas nesta sociedade essas possibilidades de vida humana plenamente desenvolvida não se concretizam para a grande maioria da humanidade talvez para alguns essas possibilidades se concretizem em níveis bastante elevados mas mesmo para esses podemos dizer que esses níveis ainda estão aquém do que poderia já ser a vida humana veja então estou afirmando que existem condições já postas nesta sociedade para uma vida humana muito mais rica muito mais interessante do que o que nós sequer conseguimos imaginar bem embora existam essas condições as relações sociais capitalistas impedem que essas condições se concretizem na vida de todas as pessoas é portanto uma sociedade contraditória uma sociedade que criou possibilidades de liberdade humana como nenhuma sociedade anterior criou e ao mesmo tempo é uma sociedade que anula a liberdade humana porque embora afirme-se que nós somos livres o fato é que nós não somos livres para ser livre nessa sociedade o indivíduo precisa livre agora vou colocar entre aspas para o indivíduo ser entre aspas livre nesta sociedade o indivíduo precisa do que o que que permite aos indivíduos superar os limites superar as barreiras nessa sociedade dinheiro é o dinheiro que permite ao indivíduo superar barreiras por exemplo eu tenho deficiência física tenho limitação em termos de locomoção mas uma pessoa que tem a deficiência física se ela tiver bastante dinheiro a maior parte das barreiras estarão superadas porque ela terá acesso a recursos que permitirão seu deslocamento permitirão sua mobilidade permitirão o acesso é claro algumas barreiras arquitetônicas continuarão a ser quase intransponíveis mas de qualquer modo com o dinheiro ele conseguirá superar muitas das barreiras já se ele não tiver dinheiro a limitação física será um fator limitante muito mais forte na sua vida então outra coisa estou falando de locomoção bom pela lei a princípio nós somos mais ou menos livres para irmos e virmos de um lugar para o outro mas para nós irmos e virmos de um lugar para o outro nós precisamos de dinheiro quem não tem dinheiro vai a pé e quem vai a pé não vai muito longe ou pelo menos demorará muito mais tempo para chegar a um local distante então vejam nós estamos numa sociedade que criou as condições para a unificação da humanidade que criou uma cultura universal mas essa cultura universal limita de tal maneira a vida dos indivíduos que praticamente a universalidade na vida das pessoas se vê apenas como uma possibilidade ou melhor ela é uma realidade ela está concretamente existente naquilo que de negativo essa sociedade tem que é nossa escravização a lógica econômica então nossa escravização a lógica econômica essa está presente na vida de todos e essa nos liga a uma rede universal de relações sociais agora a plena universalidade que seria aquela que possibilitaria o nosso desenvolvimento possibilitaria uma vida rica e múltipla para todos nós essa não se concretiza além disso nós podemos dizer passando agora para a questão do conhecimento porque é algo que afeta diretamente ao nosso trabalho na escola podemos dizer que também no campo do conhecimento a humanidade tem caminhado no sentido de acumular riquezas nas ciências nas artes na filosofia e assim por diante a humanidade tem acumulado riquezas de tal ordem que essas riquezas poderiam estar presentes na vida de todas as pessoas não no sentido de que todas as pessoas pudessem que cada indivíduo pudesse dominar sozinho todo esse conhecimento mas no sentido de que a distância entre essa riqueza chamemos assim espiritual produzida pela humanidade se fizesse presente na vida de todos que as ciências as artes a filosofia não fossem coisas tão distantes da vida das pessoas que as pessoas tivessem essa produção espiritual humana como algo que enriquecesse permanentemente sua vida mas o que nós temos nessa sociedade é que essa riqueza a riqueza chamemos assim não material essa riqueza espiritual humana esses conhecimentos eles existem eles contém em boa medida contribuições riquíssimas para a universalização do ser humano mas eles não chegam a vida das pessoas ou melhor dizendo eles chegam a vida das pessoas de maneira muito parcial de maneira fragmentada e no mais das vezes permanecem como propriedade privada permanecem como patrimônio apenas de uma parcela reduzida da humanidade ao passo que a maioria da humanidade tem sua vida inteira transcorrendo sem que sequer as pessoas cheguem a ter conhecimento da existência desses conhecimentos veja não é só que elas não chegam a não cheguem a adquirir esse conhecimento não é apenas que elas não cheguem a aprender uma série de conhecimentos decisivos para os seres humanos é mais do que isso o distanciamento é tão grande que elas sequer chegam a saber que esses conhecimentos existem ou seja elas sequer tomam conhecimento de que elas não sabem coisas que poderiam e deveriam saber e poderiam e deveriam porque isso enriqueceria sua vida isso é um processo de desapropriação isso é um processo de cerceamento da vida das pessoas isso é um processo de manutenção das pessoas em condições de vida extremamente restritas agora de novo vou falar da escola é muito comum quando se discute escola na atualidade quando se discute a questão do currículo na escola que se faça a seguinte afirmação a escola deve trabalhar conhecimentos que tenham utilidade para o aluno a escola deve trabalhar conhecimentos que tenham relação com o cotidiano do aluno um educador brasileiro bastante famoso afirmou e tem afirmado com uma certa frequência algo do qual eu discordo em gênero número e grau ele afirmou e afirma que a escola deveria ensinar ou melhor que aquilo que a escola venha a ensinar deveria das duas uma ou ser algo útil ou ser algo que dá prazer se não for útil e se não der prazer então a escola não deveria perder tempo e torturar os alunos com conhecimentos que não sejam úteis nem deem prazer e as pessoas assistem as palestras desse educador e as pessoas lotam os anfiteatros e as pessoas aplaudem emocionadas acham muito bonito e criativo isso que ele fala mas isso que ele fala é a própria negação do processo de acúmulo da experiência humana é a própria negação da cultura como um processo de enriquecimento dos seres humanos porque se o conhecimento trabalhado na escola reduzisse aquilo que ou é útil ou dá prazer em realidade haverá muito pouco o que se ensinar na escola eu posso passar o resto da nossa noite aqui dando exemplos de conteúdos importantíssimos para a formação das pessoas que nem são úteis nem dão prazer qual a utilidade de aprendermos que o sol não gira em torno a terra tem alguma utilidade a gente saber que não é o sol que está girando em torno da terra porque no cotidiano a gente fala assim pra onde o sol de onde o sol nasce o sol nasce daquele lado e ele se põe pra lá então ele faz esse movimento faz no cotidiano a gente fala assim a gente pensa assim a gente age em função disso então eu não vou não vou alugar essa casa não não vou alugar esse apartamento porque ele vai pegar o sol da tarde vai ficar quente eu vou alugar o outro que pega só o sol da manhã para as finalidades pragmáticas do cotidiano raciocinar dessa maneira é suficiente então tem alguma utilidade nessa situação chegar um educador ou um cientista e dizer bem me desculpe mas o sol não nasce nem lá nem cá ele não anda nem daqui pra lá nem de lá pra cá é a terra que está girando em torno ao seu próprio eixo o indivíduo vai virar pra ele e dizer e daí o que me interessa é alugar uma casa que não pega o sol da tarde então não tem utilidade para o cotidiano das pessoas saber que a terra que o sol não gira em torno da terra que a terra não é o centro do universo mas a terra que gira em torno ao seu próprio eixo causando-nos essa impressão de que o sol estaria a girar em torno ao nosso planeta mas é esse conhecimento vocês bem o sabem foi importantíssimo na história da humanidade inclusive gerou não pequenos conflitos teve gente que foi para a fogueira teve gente que morreu defendendo esse conhecimento saber que a terra não é o centro do universo é importantíssimo para a nossa concepção de mundo esse é um conceito fundamental para nós educadores concepção de mundo boa parte dos conteúdos escolares é de grande importância para a formação da concepção de mundo do sujeito mas não tem utilidade muitas vezes nem dá prazer aliás essa história de que as coisas tem que dar prazer é extremamente discutível de que na escola as coisas tenham que ser prazerosas é extremamente discutível porque mesmo na vida cotidiana das pessoas mesmo naquelas atividades que normalmente nós associamos a algo prazeroso elas contém muitos momentos desprazerosos elas contém muitos momentos sofridos pensem por exemplo na atividade de namorar namorar é algo a princípio que deve dar prazer mas também dá muito desprazer também traz muito sofrimento nem por isso as pessoas deixam de namorar ou de ficar ou de se juntarem ou de casarem de alguma maneira nós nos relacionamos a escola ela não precisa é claro ser um verdadeiro ambiente de tortura mas é uma ilusão é irreal em relação a vida humana como um todo achar que a escola só possa trabalhar aquilo que dê prazer é uma visão que não se sustenta nem numa perspectiva histórica nem numa perspectiva da realidade da vida das pessoas na sociedade atual mas voltemos a discussão sobre os conhecimentos que integram a educação escolar escolar a luz dessa discussão sobre a cultura e a universalidade da cultura eu diria que nós temos sim conhecimentos que contém elementos decisivos para avançarmos em direção a uma cultura universal mas esses conhecimentos são históricos isso quer dizer que eles têm sido produzidos no processo histórico da humanidade e o processo histórico da humanidade tem sido marcado por profundas contradições e essas profundas contradições têm uma origem principal a origem principal dessas não é a única mas é a origem principal dessas contradições é o fato de que a história humana até aqui percorrida tem sido marcada em sua maioria pela luta de classes a humanidade tem estado dividida a humanidade tem estado dividida em classes que se opõem e que lutam em relações de poder em relações de dominação em relações de exploração na nossa sociedade o capital explora o trabalho mas é essa mesma sociedade tem produzido muito conhecimento esse conhecimento porém não é neutro ele traz as marcas das contradições sociais é um conhecimento que avança em certos aspectos e produz retrocessos em outros é um conhecimento que pode permitir a libertação em certos domínios da atividade humana e ao mesmo tempo produz a restrição produz o cerceamento produz a escravização o conhecimento produzido nesta sociedade ele é heterogêneo ele é contraditório mas é o único que nós temos o único conhecimento que nós temos é aqui produzido por nós mesmos produzidos pelos seres humanos e pelos seres humanos concretos por lutas e sociais concretas nós não transformaremos a sociedade sem nos apropriarmos desse conhecimento então uma das contradições um dos tipos de contradição existentes no conhecimento do qual nós dispomos e eu estou me referindo aqui tanto a ciências como as artes e a filosofia uma das contradições é em certos aspectos esses conhecimentos nos permitem termos uma visão uma concepção de mundo ampliada em outros aspectos eles põem verdadeiras viseiras nos nossos olhos para que nós só enxerguemos uma parte do mundo então o conhecimento do qual nós dispomos não é ainda em sua plenitude um conhecimento universal mas ele contém elementos ele contém produções de valor universal o valor universal de um conhecimento não está em contradição com o fato de que esse conhecimento tenha sido produzido em circunstâncias históricas particulares específicas o conhecimento nasce em circunstâncias específicas e ele se torna universal à medida em que potencialmente ele tenha valor para toda a humanidade quando eu digo potencialmente estou querendo dizer que ele ainda pode não se apresentar como algo de valor para toda a humanidade mas potencialmente ele pode vir a ter valor para toda a humanidade há toda uma discussão na educação em relação a se é possível ou não o conhecimento objetivo da realidade e isso tem a ver com a questão da universalidade quando nós nos referimos por exemplo ao conhecimento científico se nós afirmarmos que um conhecimento científico nos permita conhecemos objetivamente a realidade isso significa entre outras coisas que nós conseguimos por meio daquele conhecimento ultrapassar os nossos limites pessoais de percepção da realidade conseguimos ir além dos nossos limites pessoais pois bem há quem afirme que isso não é possível há quem afirme que não existe conhecimento objetivo que o conhecimento é e sempre será limitado pelas percepções individuais que o conhecimento é e sempre será em certa medida subjetivo ora se aceitarmos essa concepção é claro que então deveremos aceitar as consequências dela uma das consequências é de que o conhecimento nunca alcançará um grau de universalidade ele sempre será uma visão particular ele sempre será uma forma de ver o mundo que nossos conhecimentos tenham limites que nossas percepções individuais possam interferir no conhecimento da realidade que os métodos da ciência sejam históricos e portanto passíveis de modificação crítica aperfeiçoamento reformulação e por vezes quase completo abandono isso não é difícil de se admitir que a humanidade ainda precisa avançar muito em termos do conhecimento da realidade natural e social não há dúvidas mas isso nada disso impede a afirmação de que nós podemos conhecer a realidade e que a ciência as artes e a filosofia podem e dá e tem contribuições a dar de grande importância para as pessoas compreenderem o mundo no qual vivem e para as pessoas transformarem esse mundo no qual vivem ou seja o conhecimento pode fazer com que nós avancemos para além do imediato do cotidiano para além das aparências então quando falamos na possibilidade de construção de uma cultura universal é claro que não se trata de fazermos uma grande convenção que reúna pessoas do mundo todo para arbitrariamente definirmos o que fará parte dessa cultura universal na verdade a construção dessa cultura vem ocorrendo pelo próprio processo histórico saibam disso ou não as pessoas mas chegamos a um momento a um ponto da história humana que nós temos que tomar decisões quando eu digo nós é a humanidade no seu conjunto é os seres humanos coletivamente organizados especialmente aqueles que nesta sociedade são explorados que tem sua vida cerceada limitada precisam tomar decisões em relação ao futuro do nosso planeta em relação ao futuro da sociedade como eu disse o capital acabou englobando a todas as áreas do nosso planeta e a todas as dimensões da vida humana nós temos que tomar decisões quanto ao futuro da humanidade daqui pra frente nós tomaremos a decisão de tomarmos em nossas mãos o processo de construção de uma sociedade na qual a humanidade esteja unificada não pela lógica do capital mas pela busca de conteúdo significativo para a atividade e para a vida de todas as pessoas ou nós preferimos abdicar do papel de sujeito coletivo transformador e deixar que a sociedade continue a caminhar à mercê dos ditames irracionais da lógica econômica essa é uma decisão que a humanidade precisa tomar mas para a humanidade tomar essa decisão ela precisa conhecer o que está acontecendo no mundo e aí o nosso papel como educadores é fundamental eu não sou ingênuo em relação à escola eu não acho que a escola pode por si só mudar o mundo a escola não tem esse poder a escola ela reflete as contradições existentes na sociedade portanto a escola não tem o poder de por si só criar uma sociedade completamente diferente desta na qual nós vivemos mas a escola como eu disse se ela reflete as contradições dessa sociedade nós educadores podemos trabalhar com essas contradições no que diz respeito aquilo que é específico ao nosso trabalho ou seja a questão do conhecimento trabalhar com o conhecimento é algo específico à atividade do educador é algo específico à atividade escolar mas não trabalhar o conhecimento por si mesmo e sim trabalhar o conhecimento naquilo que ele tem de potencial para fazer com que a concepção de mundo dos indivíduos amplie-se e alcance níveis cada vez mais elevados nossa decisão então em termos da escola é nós queremos atuar para uma escola que de fato socialize o conhecimento socializar aí no sentido de universalizar uma escola que universalize o conhecimento permitindo a que as pessoas se apropriem desse conhecimento nas suas formas mais ricas e desenvolvidas ou nós aceitaremos aquilo que tem se tornado tendência dominante na educação escolar que é a da rarefação em termos de conhecimento em termos de conteúdo nas práticas escolares nós defenderemos uma escola voltada para a transmissão do conhecimento às novas gerações ou nós aceitaremos a escola do aprender a aprender ou seja a escola que entende que é o aluno conhecimento mesmo e que a escola seria quando muito um ambiente favorecedor dessa busca de conhecimento pelo próprio aluno nós defendemos uma escola que realmente estabeleça rupturas com o cotidiano alienado da nossa sociedade ou nós defendemos uma escola que reproduza esse cotidiano alienado há quem afirme que a escola está distante do cotidiano das pessoas eu afirmo que infelizmente o que acontece é o contrário a escola não está distante do cotidiano das pessoas a escola não está produzindo rupturas com o cotidiano das pessoas a escola está excessivamente próxima a esse cotidiano a escola digamos tornou-se refém desse e eu acrescentaria tornou-se refém daquilo que de pior existe nesse cotidiano então quando afirmam que a escola está distante da vida das pessoas eu diria não a escola está distante da riqueza que poderia ser a vida das pessoas perante a riqueza que a humanidade já acumulou disso a escola está distante mas ela está muito próxima a vida limitada e alienada que nós temos no nosso cotidiano eu tenho defendido que a escola ao contrário do que muita gente afirma não deveria buscar um sentido para si mesma no ato de satisfazer as necessidades dos alunos que a escola deveria buscar um sentido para o que ela faz no ato de produzir nos alunos necessidades mais elevadas necessidades que ele ainda não tem a escola não deve por exemplo trazer para o aluno formas de linguagem que o aluno já conheça no seu cotidiano até porque qual é o valor disso se ele já conhece essas formas de linguagem para que a escola as trará para dentro da sala de aula ao contrário a escola deve trazer para o aluno formas de linguagem que ele desconhece formas de linguagem que num primeiro momento lhe soem estranhas formas de linguagem que não façam parte do seu cotidiano tenho dito que o professor deveria manejar a linguagem no trabalho escolar com um grau de precisão tão grande quanto um cirurgião manipula um bisturi mas infelizmente nem sempre é isso que a gente vê nas escolas o que a gente vê muitas vezes é um manejo rudimentar da linguagem que está muito distante de um manejo que tenha o grau de precisão requerido de um cirurgião ao utilizar-se de um bisturi em uma cirurgia tenho defendido que o educador deveria usar na escola uma linguagem deliberadamente artificial uma linguagem que não é natural ao aluno uma linguagem que desafia o aluno uma linguagem que faça o aluno avançar no domínio da sua língua materna falada e escrita tenho defendido que quando a escola trabalha com os conteúdos das ciências das artes ela deve trabalhar conteúdos que levem o aluno a ver o mundo de uma forma mais ampla e profunda do que o seu cotidiano o leva e aqui me permitam dar outro exemplo de leituras do psicólogo soviético Vygotsky em um livro de Vygotsky intitulado Psicologia da Arte em certo momento ele está comparando melhor dizendo em certo momento ele está analisando as relações entre arte e vida e aí ele indaga a arte seria reprodução direta do que está na vida cotidiana das pessoas ou a arte seria algo totalmente distante sem nenhum contato com a vida das pessoas ele diz nenhuma coisa nem outra a arte diz Vygotsky ela toma sim ela pega sim material da vida das pessoas mas a arte transforma esse material de tal maneira que quando a pessoa toma contato com isso que vem da vida mas agora remodelado de maneira artística a pessoa vê a vida humana de outra forma a pessoa vê os dramas os conflitos as lutas as emoções os sentimentos humanos de outra forma Vygotsky diz se a arte limitasse-se a reproduzir o que está na vida cotidiana das pessoas sem operar nenhuma transformação nesse material seria como um dos milagres descritos na bíblia que é o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães então estava lá Jesus e apareceu uma multidão que estava com fome e tinha lá uma cesta com alguns peixes outra com alguns pães e aí o milagre foi que saíram distribuindo e deu peixe e pão para todo mundo e ainda o que sobrou encheu mais cestas do que tinha no começo é o famoso milagre da multiplicação dos peixes e dos pães vigotes que diz esse é um milagre desolador porque peixe e pão as pessoas já comiam em casa e todo mundo ali naquele dia só comeu peixe e pão pão e peixe e mais nada é um milagre que não transformou nada é um milagre que não criou nada novo é um milagre que só realizou uma operação quantitativa aí diz Vygotsky a relação entre a arte e a vida não se expressa por esse milagre a relação entre a arte e a vida diz Vygotsky pode ela é análoga a um outro milagre que tem na bíblia esse sim dos bons a transformação da água em vinho ali foi criado algo novo ali partiu-se do que existia para criar-se algo novo houve transformação e uma transformação que criou algo superior porque vamos admitir o vinho é muito melhor do que a água então Vygotsky diz as relações entre a arte e a vida são relações como o vinho e a água a arte transforma a arte mostra o mundo ao ser humano de uma forma diferente mas ela não mostra outra coisa que não seja o mundo o mundo humano só que por meio da arte nós vemos o mundo humano para além do que nós somos capazes de ver no nosso dia a dia é por isso que a arte é tão importante para a vida humana é por isso que a arte pode tornar a vida humana tão mais rica não porque ela seja um refúgio uma fuga da realidade muito pelo contrário porque ela nos mostra a realidade humana mas de uma maneira tão mais rica tão mais intensa tão mais profunda que é muito raro que nós consigamos vivenciar no nosso cotidiano aquilo que vivenciamos por meio da arte ou seja a arte traz para a vida humana para a vida do indivíduo a vida condensada da humanidade ela permite que o indivíduo viva mil vidas numa só bem eu acho que isso é uma boa referência é uma boa indicação para pensarmos sobre os conhecimentos na escola os conhecimentos na escola sejam eles da ciência das artes ou da filosofia deveriam produzir nos indivíduos mudanças radicais em termos da sua visão de mundo deveriam produzir no indivíduo a ampliação o aprofundamento as rupturas de tal maneira que o indivíduo alcançasse níveis de compreensão da realidade a partir dos quais ele não pudesse mais retroceder a partir dos quais ele não pudesse mais retroceder a formas de entendimento da realidade mais primitivas que ele tinha em momentos anteriores a escola deveria produzir isso e se a escola produzisse isso e quando a escola produz isso porque as vezes ela produz isso quando ela produz isso ela está apontando na direção de uma cultura universal ela está apontando na direção de uma sociedade que incorpore toda a riqueza construída produzida conquistada pela humanidade até agora elevando essa riqueza a um outro nível transformando-a é o que nós podemos chamar de um processo de superação por incorporação uma cultura universal que supere o que nós temos hoje como cultura humana mas supere incorporando e elevando-o a um nível superior isso porém nós hoje só podemos contribuir nessa direção porque a concretização plena dessa perspectiva requer uma transformação social radical requer a construção de uma outra sociedade mas como educador eu tenho defendido que nós podemos sim contribuir decisivamente para a transformação da sociedade e podemos fazê-lo por meio do nosso trabalho e o nosso trabalho é ensinar e o nosso trabalho é transmitir o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas sabendo que isso encontrará grandes barreiras melhor encontra grandes barreiras no dia a dia desta sociedade porque ao contrário do que muita gente pensa que nós vivemos numa sociedade do conhecimento eu afirmo que nós vivemos numa sociedade das ilusões e acerca das ilusões afirmou o pensador alemão Karl Marx em um dos seus textos o seguinte ele disse acabar com as ilusões sobre uma determinada realidade requer que nós superemos uma realidade que precisa de ilusões então nós precisamos fazer as duas coisas nós precisamos lutar contra as ilusões e precisamos transformar a sociedade que para existir precisa alimentar nas pessoas ilusões acho que se nós lutarmos por essas duas coisas poderemos transformar o mundo transformar a nós mesmos e poderemos enfim fazer do trabalho do professor algo pleno de sentido algo que realmente se justifique como uma atividade central na sociedade que é a atividade de formação das pessoas a atividade de formação humana obrigado abriremos neste momento abriremos neste momento a oportunidade para o encaminhamento de questões da plateia ao palestrante por mim pode ser por escrito direto como vocês acharem melhor por mim não precisa não você citou o Vygotsky sim mas várias vezes só que esse filósofo hedonista diria eu do prazer e do útil você não citou eu acho como tem muitos educadores aqui era bom não sair iludidos e saber descobrir quem é esse energúmeno eu quis eu quis ser digamos assim polido é o Rubem Alves professor qual a importância qual a importância da família na construção da cultura nas crianças marcia a família a família a família tem sua importância na formação humana na formação das pessoas na formação das crianças mas mas eu diria que a família não tem tanta importância como hoje em dia se atribui a ela há uma idealização primeiro lugar há uma idealização da família então há um modelo de família que é tomado como ideal e a partir dessa idealização da família desse modelo de família idealiza-se também aquele que seria o papel da família na formação das pessoas a família como eu disse tem o seu papel tem a sua importância mas ela é apenas uma das formas de agrupamento humano uma das formas possíveis de agrupamento humano produzidas ao longo da história e existentes na sociedade contemporânea existem outras formas de agrupamento humano que são tão ou mais importantes do que a família falando de escola concretamente muitas vezes as pessoas atribuem a família a causa de problemas de dificuldades que acontecem no ambiente escolar como se então esses problemas não pudessem ser enfrentados por nós na escola porque haveria algo que não estaria funcionando bem nas famílias mas vamos ser sinceros quando que as famílias funcionaram bem vamos ser bem honestos tudo bem que nos momentos de congraçamento de celebração as pessoas idealizam um tanto as relações familiares mas analisando mais friamente o fato é que não existe família desfuncional ou melhor dizendo toda família desfuncional não existe família sem problemas não existe família desestruturada o que é uma família estruturada e uma família desestruturada existem problemas familiares como existem problemas em outras formas de agrupamento humano por exemplo as amizades as relações de amizade também são problemáticas as relações humanas são problemáticas nesta sociedade entre outras coisas porque vivemos numa sociedade profundamente alienante seria estranho que as relações humanas não reproduzissem essa alienação agora espera-se muitas vezes da família a resolução de questões de problemas que poderiam sim ser resolvidos no âmbito da escola serei mais direto ainda no que estou falando com o risco de desagradar a muitas pessoas a muitos colegas educadores por exemplo o problema da indisciplina hoje em dia os alunos são indisciplinados porque a família não ensina disciplina para os seus filhos disciplina na família é uma coisa disciplina na escola é outra coisa eu acho que tem que haver disciplina na escola sem confundir disciplina com autoritarismo mas deve haver disciplina na escola mas o problema da disciplina na escola é um problema nosso dos educadores das escolas não é um problema da família a família tem que cuidar da disciplina no ambiente familiar nós devemos cuidar da disciplina no ambiente escolar só que o ambiente escolar para que ele tenha disciplina ele precisa ter sentido e só pode dar sentido ao ambiente escolar o processo de transmissão e aquisição de conhecimento se a escola não gira em torno a questão do conhecimento ela é uma instituição que perdeu o sentido é uma instituição que se descaracterizou aí fica muito difícil manter a disciplina numa instituição descaracterizada numa instituição que não tenha sentido agora quando as pessoas que fazem parte dessa instituição entendem o sentido dela e veem esse sentido concretizado em todas mas absolutamente todas as atividades que acontecem dentro da escola aí então a disciplina se torna algo muito mais fácil de se resolver então voltando à questão da família sim a família tem sua importância mas eu acho que muitas vezes essa importância é exagerada professor fui só aluno na graduação agradeço primeiramente por ter sido uma grande contribuição para minha formação gostaria de saber o que o senhor acha sobre o construtivismo que pregam como guia de trabalho atual sou a favor da educação tradicional e o senhor não tem identificação bom vamos por partes em relação ao primeiro como a minha resposta aqui será necessariamente breve não poderei abordar uma série de aspectos de questões que são imprescindíveis quando discutimos as teorias pedagógicas então vou me permitir desculpem sugerir a vocês uma leitura de um texto meu que está disponível na internet na página da Unesp a Universidade Estadual Paulista editora da Unesp livros digitais então esses livros vocês podem fazer o download gratuitamente e um desses livros foi organizar é uma coletânea de textos organizada por mim e pela professora Lígia Márcia Martins o título do livro é formação de professores limites contemporâneos e perspectivas necessárias nesse livro há um texto meu intitulado o debate contemporâneo das teorias pedagógicas então nesse texto eu faço uma discussão sobre as várias teorias pedagógicas que se fazem presentes na educação contemporânea e há vários outros textos meus de orientando os meus de pesquisadores do nosso grupo de pesquisa que tem se dedicado a análise dessas teorias pedagógicas entre elas o construtivismo minha posição em relação ao construtivismo é uma posição fortemente crítica radicalmente crítica quando falamos em construtivismo precisamos definir o que seja o construtivismo qual é a referência central do construtivismo a referência central do construtivismo é a epistemologia genética de Jean Piaget há quem como eu citei Vygotsky em minha fala há quem diga que Vygotsky também seria construtivista então há quem escreva sobre o construtivismo defendendo ou criticando e que coloque Vygotsky como integrante do construtivismo bom essa é uma visão totalmente equivocada porque a concepção de sociedade de história de conhecimento e de indivíduo em Vygotsky é completamente distinta da visão de Piaget o construtivismo tem por referência fundamental Piaget mas é claro que não só Piaget toda essa escola de pensamento que se formou a partir da epistemologia genética de Jean Piaget por exemplo no caso da alfabetização todos sabemos da importância na perspectiva construtivista da psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro pois bem o construtivismo é uma concepção que se situa dentro de um amplo leque de pedagogias que eu tenho chamado pedagogias do aprender a aprender essas pedagogias não valorizam a transmissão do conhecimento pelo professor eu assisti a uma palestra no ano passado na Unesp de Bauru proferida por um famoso construtivista brasileiro professor Fernando Becker e nessa palestra ele afirmou textualmente que na perspectiva construtivista quanto menos se ensina melhor mais e melhor o aluno aprende e essa afirmação dele não é vamos dizer assim uma visão equivocada dele ele não está equivocado em relação ao construtivismo essa é a visão construtivista outro construtivista famoso desta feita um construtivista espanhol Juan Delval afirmou num texto seu intitulado teses sobre o construtivismo que ele afirmou o seguinte na perspectiva construtivista é errado dizer que o professor é quem ensina então o construtivismo é o que eu tenho chamado de é uma das concepções negativas sobre o ato de ensinar portanto eu me oponho radicalmente a essa concepção e ao contrário de alguns educadores que entendem que o construtivismo trouxe avanços para a educação brasileira eu não vejo avanço algum trazido pelo construtivismo para a educação brasileira a segunda parte da pergunta sobre a escola tradicional não eu não defendo a escola tradicional eu não entendo que nós tenhamos só duas alternativas ou construtivismo ou escola tradicional quem criou essa armadilha foi o construtivismo foi o construtivismo que vendeu a ideia de que só existiam duas alternativas ou ser tradicional ou ser construtivista pois na verdade não é essa escolha que nós temos que fazer porque tanto o construtivismo como a escola tradicional são concepções que não levam em conta o caráter essencialmente histórico do ser humano o construtivismo não leva em conta o caráter essencialmente histórico do ser humano porque a epistemologia genética de Jean Piaget é uma concepção naturalizante do conhecimento não por acaso a referência básica em termos de ciências para Piaget era a biologia a escola tradicional não considera o caráter essencialmente histórico da cultura porque aborda o conhecimento de forma idealista de forma metafísica sem situar o conhecimento nas contradições do processo social a escola tradicional é tão ingênua tão acrítica quanto o construtivismo o que há de positivo na escola tradicional é a valorização da transmissão do conhecimento mas a gente não precisa defender a escola tradicional para valorizar a transmissão do conhecimento a concepção pedagógica com a qual eu trabalho e para a qual procuro contribuir com meus escritos com minhas produções é a pedagogia histórico-crítica que tem no Brasil como principal referência a obra do professor Dermival Saviani o que o senhor pensa sobre os materiais divulgados na mídia relatando os avanços da educação de alguns países asiáticos como por exemplo a Coreia do Valcenir um internauta bom primeiramente nós devemos ter muita cautela com essas notícias com esses materiais divulgados pela mídia muita cautela porque a mídia não é neutra a mídia está perpassada por interesses econômicos por interesses políticos ideológicos em suma por interesses de classe então tenhamos cautela com o que certas revistas por exemplo bastante lidas aqui no Brasil publicam sobre educação então primeiro ponto cautela com essas informações muitas vezes elas não são confiáveis agora essa questão de divulgar experiências asiáticas no campo da educação tem um outro problema o problema que da ideia de que esses países teriam alcançado um certo desenvolvimento em razão do modelo educativo que adotaram eu sou um educador eu defendo intransigentemente a importância da escola para a nossa sociedade mas eu não tenho uma visão ingênua da escola a escola não molda a sociedade os países asiáticos que tenham alcançado um certo desenvolvimento na lógica capitalista não alcançaram esse desenvolvimento porque adotaram um determinado modelo educacional as coisas não acontecem desse jeito então mas por que que difundem isso aqui no Brasil para dizer que se o Brasil não melhorou até agora não chegou aonde gostaríamos que chegasse a culpada disso é a escola é o tipo de educação que nós temos na escola que impede que o Brasil dê um salto no seu desenvolvimento não esse tipo de discurso esconde uma verdade fundamental que o que mantém o Brasil no ponto em que ele se encontra é a lógica das relações econômicas no mundo contemporâneo especialmente no que diz respeito ao grande capital e seu domínio dos países da periferia do capitalismo é essa lógica econômica que não permite o real desenvolvimento da nação brasileira agora não vejo nenhum problema em buscarmos aprender com experiências educativas de outros países desde que tenhamos também a cautela de considerarmos as especificidades institucionais socioculturais e econômicas desses países ou seja não dá para transpor mecanicamente um modelo de educação escolar de um país para o outro há que se analisarem as condições específicas a cada país agora se nós vamos analisar modelos de educação bem sucedidos analisemos então a educação como ela foi concretizada nos países que tentaram adotar o modelo socialista no século 20 analisemos porque Cuba alcançou 100% de alfabetização analisemos porque que a União Soviética alcançou 100% de alfabetização não estou dizendo que esses países não tenham enfrentado grandes problemas não estou defendendo o modelo de socialismo que foi adotado nesses países mas é inegável que no campo educacional eles alcançaram níveis de sucesso dos quais o Brasil sequer se aproximou então se vamos analisar modelos que deram certo em outros países analisemos também as experiências bem sucedidas desses países a transgressão tomada em seu sentido mais abrangente não cumpriria o papel de um elemento anulador da ideia de cultura geral a existência de um poder paralelo poderia significar a existência de uma outra cultura que jamais estaria contida na denominada cultura geral é o professor James de Tirapina professor James eu não concordo com essa perspectiva de que a transformação da sociedade a superação dessa sociedade ocorreria pela transgressão e pela criação de um poder paralelo claro que um certo grau de transgressão é necessário para se transformar uma sociedade porque para se transformar uma sociedade transgridem-se certas regras que estão postas entretanto a transgressão ela se mostra como um fenômeno localizado momentâneo e que deve ter sua razão de existir ela não se justifica em si por si mesma minha concepção de liberdade do ser humano de libertação humana não é a de transgressão é a de superação das regras sem sentido é a de superação das limitações que a sociedade contemporânea coloque as pessoas mas superação no sentido de produção de uma outra sociedade com outras regras a transgressão em si mesma não é boa nem má depende transgressão em relação a que quanto a constituição de um poder paralelo eu não vejo isso como caminho para a transformação da sociedade não é pela criação de um poder paralelo mas assim é sim pela quebra do poder existente é pela transformação desse poder numa outra lógica de relações sociais já muitas experiências aconteceram em termos de tentativas de criação de poderes paralelos e todas essas tentativas acabaram a curto ou médio prazo sendo subsumidas a lógica da sociedade capitalista eu não vejo futuro em termos de transformação social na criação de poderes paralelos e aí a questão da cultura universal eu não disse que a cultura universal impedirá as pessoas de desenvolverem atitudes críticas de desenvolverem atitudes de oposição o que eu disse é que para a constituição de uma verdadeira cultura universal nós temos que superar os limites criados pela sociedade capitalista porém a partir de toda a riqueza material e espiritual criada por essa própria sociedade eu vejo o avanço histórico como um salto a partir do existente e não como criação de algo paralelo ao existente professor na sua visão na construção dessa cultura universal que possibilita a formação plena de indivíduo é o argumento racional entre aspas ou logos que nos conduzirá quem pergunta é o professor Oswaldo o argumento racional a razão é importantíssima analisar o mundo compreender o mundo de forma racional é importantíssimo mas o pensamento a subjetividade humana e a compreensão do mundo pelos seres humanos não se faz só de pensamento não se faz só da razão o ser humano também se faz de sentimentos os sentimentos são importantes na história os sentimentos são importantes na vida humana então eu não separo na minha concepção e os autores nos quais eu me apoio também não separam a razão da emoção o pensamento lógico dos sentimentos agora há uma discussão a pergunta não avançou nessa direção mas estou dizendo que há uma discussão muitas vezes que se coloca de que a razão seria insuficiente para explicar o mundo então deveríamos partir para as explicações místicas do mundo disso eu discordo radicalmente o ser humano não se desenvolverá enquanto estiver preso a explicações místicas do mundo a razão é superior a qualquer explicação mística do mundo o senhor acredita em uma grande mudança a curto prazo na educação brasileira sendo que na nossa sociedade quem detém o poder e traça as diretrizes para o processo educacional não se apropia da riqueza espiritual do conhecimento a mudança na educação brasileira não será realizada necessariamente pelos nossos dirigentes a mudança na educação brasileira tem que ser um processo de luta coletiva dos educadores aliados à classe trabalhadora aliados aos pais dos alunos e aos próprios alunos somos nós que podemos mudar a educação brasileira agora não acho que nós conseguiremos uma mudança radical na educação brasileira a curto prazo porque as forças em contrário são muito grandes e quando eu quando eu digo forças eu estou me referindo a forças políticas econômicas e ideológicas são forças muito grandes nós não estamos lutando com contra um adversário frágil estamos lutando contra um adversário que é muito forte e estamos nesse momento em situação desvantajosa na correlação de forças então eu não acho que conseguiremos uma mudança radical a curto prazo o que eu acho é que nós precisamos urgentemente desencadearmos um processo de luta coletiva pela mudança da educação isso sim é urgente esse processo desencadeá-lo é urgente agora seus resultados não creio eu que virão a curto prazo percebi ênfase na importância do que ensinar conteúdos e entre aspas como ensinar métodos também não é igualmente importante sem dúvida como ensinar é tão importante quanto o que ensinar mas quando eu me refiro aos conteúdos eu penso na relação do educador com os conteúdos orientada pela perspectiva de que ele tem diante de si a tarefa de ensinar aqueles conteúdos ou seja quando ele procura dominar esses conteúdos procura fazê-lo de uma forma que lhe permita buscar as formas adequadas de transmitir esse conteúdo aos seus alunos trata-se de uma relação dialética entre conteúdo e forma buscar formas desenvolver formas adequadas de ensino não é algo paralelo ao desenvolvimento ao domínio dos conteúdos por parte do professor é algo concomitante trata-se de uma relação dialética entre conteúdo e forma mas concordo com a pergunta formulada de que devemos ter sempre em mente a preocupação com o como ensinar mas eu diria que à medida em que dominemos o conteúdo com essa perspectiva de ensiná-lo nós estamos num bom caminho para encontrarmos as formas adequadas para o ensino desse conteúdo boa noite professor me incomoda um pouco a questão que uma vez li a respeito de que o capitalismo é imoral e todo o conteúdo tem sim então vestido uma visão ideológica a maneira com que a pessoa que ensina vê o mundo e portanto coloca o educando essa visão de mundo também como é que você enxerga essa ideia a ideia da ética a cargo de quem ficaria então esse desenvolvimento da maneira com que a gente quer ver esse mundo você está se referindo a uma formulação que eu desenvolvi em acho que dois textos meus creio eu sobre essa questão do caráter amoral do capitalismo eu quis defender o seguinte argumento que do ponto de vista da lógica estritamente econômica que é a lógica do capital os valores morais não tem importância alguma é isso que faz com que do ponto de vista da lógica econômica possa se produzir algo que seja destrutivo para os seres humanos e no entanto essa produção seja aplaudida seja comemorada porque ela movimenta a economia porque ela aquece a economia então nesse sentido o capital responderia bom eu trabalho só com a lógica econômica questões de fundo moral não me dizem respeito agora não não quis eu dizer talvez eu não tenha me expressado tão adequadamente quanto deveria mas eu não quis dizer que não haja uma preocupação com a moral no interior da sociedade capitalista o que eu quis dizer é que muitas vezes essa preocupação com a moral é anulada pela lógica econômica então por exemplo na escola pode-se discutir ética cidadania e entendendo-se que isso seja importante para desenvolver nos indivíduos a solidariedade e ao mesmo tempo fomentar o desenvolvimento nos indivíduos da competitividade necessária à inserção no mercado capitalista então o desenvolvimento da solidariedade permanece aí no plano das boas intenções mas no plano da concretização das ações o que acaba prevalecendo é a lógica do cada um por si e Deus contra todos quem nesta sociedade pode lutar então pela ética qual a referência para o desenvolvimento ético das pessoas bem eu costumo para ter a referência do como agir nas situações que tenho diante de mim como educador eu costumo adotar como referência o máximo de desenvolvimento que o ser humano já alcançou a partir do processo histórico as máximas possibilidades de desenvolvimento do ser humano pois eu afirmo que as máximas possibilidades de desenvolvimento ético do ser humano que se apresentam hoje são as do ser humano que se opõem à lógica do capital então para desenvolver plenamente o indivíduo do ponto de vista ético é preciso desenvolver no indivíduo uma atitude crítica em relação às muitas formas de alienação que a sociedade capitalista produz em todos nós eu acho que a crítica à alienação existente na vida de todos nós é um bom começo para o desenvolvimento da ética o que os cursos de formação de professores podem contribuir para a existência da cultura universal Adriana Bueno uma internauta é primeira coisa para isso os cursos de formação de professores tem que dar uma guinada de 180 graus porque na atualidade eles estão voltados para uma perspectiva reducionista e pragmática ou seja que o futuro professor aprende a ser professor construindo o seu saber de professor na prática é o construtivismo aplicado à formação de professores é a pedagogia das competências orientando a configuração dos currículos dos cursos de formação de professores é o aligeiramento é a rarefação de conhecimentos nos cursos de formação de professores e a padical em tudo isso é a dos cursos à distância cursos de formação de professores à distância então os cursos de formação de professores deveriam ser cursos plenos de conteúdo cursos ricos de conhecimento cursos que tivessem uma configuração muito diferente daquela que eles vêm tomando especialmente nas duas últimas décadas então os cursos de formação de professores podem contribuir muito mas eles têm que adotar uma direção diametralmente oposta à aquela que têm tomado nas últimas décadas professor você gostaria de fazer mais alguma colocação só última colocação é agradecer as perguntas agradecer a generosa paciência dos que aqui compareceram a essa palestra agradecer aos internautas que acompanharam essa palestra enviando ou não questões e agradecer mais uma vez ao SESC pelo convite para poder vir aqui conversar com vocês e eu espero que realmente vocês saiam dessa palestra incomodados eu espero que essa palestra não tenha sido prazerosa para vocês se essa palestra causou desconforto se essa palestra fez vocês pensarem que realmente as coisas precisam mudar então eu teria alcançado meu objetivo obrigado queremos agradecer ao professor Newton pela sua palestra temos certeza que tudo que foi dito e discutido ajudará todos nós em nossa jornada pela educação acessível e de qualidade queremos agradecer mais uma vez ao SESC grande parceiro nesse projeto e também queremos agradecer a equipe M2D lembramos que o próximo encontro ocorrerá excepcionalmente no início do próximo mês dia 6 do 4 tenham todos uma boa noite tchau tchau